Legal, a gente está de volta com mais Sexta Fora, Galeria Clipe, Menina Fera, Amanda Rodrigues. Não viu ainda não? Vai na internet, viu? É feríssima mesmo. Como é que é essa coisa de lidar com a internet? Uma coisa da musicalidade nova, né? E às vezes tem pessoas que mexem na sua rede, você é aquela que está no Instagram, vai estar mexendo em tudo, o tempo todo e tal. Como é que é lidar com música, internet, nessa forma moderna que a música se expande hoje? Eu acho que a internet, ela possibilitou muita coisa, né? Muita gente boa, muita gente que fazia uma coisa boa, que estava por trás das malhadas, né? Por trás do computador, contextualizando, e foi possível que colocasse para fora, assim. Eu acho que é um veículo poderosíssimo. E eu tenho uma ligação com a internet, né? O meu som aconteceu na internet e acontece na internet. Então, eu tenho tudo que você imagina, né? Instagram, agora Snapchat, está uma onda Snapchat agora. Agora tem o tal de periscope, eu faço tudo. E se deixar, é quase que o dia inteiro. Me fala uma coisa, é quando você fala isso, assim, eu fico curioso de perguntar. A gente conversou sobre isso, mas eu vou voltar nesse assunto. Ah, eu fiz isso de forma despretensiosa e tal. Aí aconteceu. Você está falando que eu não acredito. É, eu não acredito, porque eu acho que as coisas não são, assim, de paraquedas. É, eu acho que as coisas, na verdade, elas têm um pré-preparo por detrás. Eu me lembro, às vezes, de conversar com alguns caras e falar assim, do tipo, mas como é que isso aconteceu? Aí o cara olha assim pra mim e fala assim, Lincoln, tem muita coisa atrás disso. Tipo, isso não aconteceu agora. Está entendendo? Eu estou te entendendo. Porque teve todo um trabalho de Deus sendo feito, que às vezes... Não, isso sem dúvida. Que não está na conta, sabe? Então, no fundo, não tem despretensão, sabe? Aquilo estava sendo construído. E você, no fundo, tem consciência disso. Você tem consciência disso? Olha, eu vou te falar um negócio. Você é a primeira pessoa que está fazendo despertar essa consciência. Porque na minha cabeça, assim, na verdade, foi tudo muito, vamos lá, vamos ver no que vai dar. Entendeu? Porque se eu fosse contar a história de tudo, eu ia ficar aqui muito tempo. Mas, encurtando muito, assim, eu tinha uma crise pra atender o chamado que Deus tinha pra mim, né? Então, meio que eu não queria e tal. E aí, Deus foi falando comigo, foi falando, olha, você está enterrando teu talento, você está fazendo isso. E aí, foi um ano orando, não sei o quê, pra gravar CD e tal. Mas, antes disso, teve o vídeo. E o vídeo foi um negócio, assim, que eu vou te falar. Eu, de coração, cara, que eu te falo isso. De coração, assim, diante de Deus. Deus sabe, Deus está aqui, gente. Vendo aqui, ó. Eu não esperava nem 2 mil views. Eu estou falando de coração pra você. Porque, assim, quem vê o vídeo, gente, vocês vão lá, manda rodeio que você amou. Eu estou cheia de espinha na cara, eu não estou maquiada. Tipo, assim, foi um vídeo muito simples. Foram 300 reais, foram dois amigos meus. A gente gravou ali áudio e vídeo e foi. Na segunda semana, 60 mil visualizações. Eu falei, gente, o que é isso, né? E hoje, meu canal está chegando a... Passou de um milhão de visualizações já. Muito bacana, que legal. Então, foi um pouco, entendeu? Assim, é claro que toco violão desde os 11, toco bateria. Poxa, já fiz curso de produção fonográfica. A música me ronda ali. É meu hobby, minha paixão, meu trabalho, né? Então, é claro que existe um preparo, mas... Tem uma pré-produção. Não necessariamente para estar aqui hoje, entendeu? Sim, sim, sim. Entendeu? Entendi. Fala um pouco do que a gente estava comentando antes, assim, que... O Tales foi uma mudança de paradigma no nosso segmento, não foi? Foi, com certeza. Até que ponto, assim, há uma influência dele no teu trabalho, assim... A nossa música, ela mudou, Amanda. Você é uma menina criada em igreja. Sou. Sabe tudo a influência... Filha de pastor. É, a influência toda que a gente teve musicalmente, acompanha isso... Sim. De uma forma vivencial. Vive isso. Com o envolvimento de Ministério de Louvor, tocando com a galera. Então, você é uma observadora do que aconteceu. Aham. Há uma mudança a partir do Tales, assim, e até que ponto essa mudança proporcionou uma plataforma para que você estivesse inserida e outras galeras, né? Olha, eu vou te falar. O Tales, para mim, foi uma quebra de paradigma no meu gospel, assim. Porque você ouvia na rádio, assim, meio que alguma coisa parecida com a outra. Ele chegou fazendo uma coisa que ninguém tinha feito ainda. Então, isso... Engraçado que eu me lembro que... Pessoal, quando começou o burburinho do Tales... Ah, você já ouviu um cara chamado Tales? E eu sou meio assim... Quando todo mundo está ouvindo, eu não quero ouvir. Eu ouço o que ninguém ouve, né? Sim. Só que aí me falaram assim... Cara, ouve que é bom. Ah, eu falei assim... Tá bom, vou parar para ouvir. Quando eu ouvi, eu falei assim... Glória a Deus que chegou um cara fazendo isso aqui e que está começando a aparecer, de fato. Porque ele, sem dúvida, assim, sem dúvida, foi um cara que abriu muitas portas para essa galera que não vinha naquele formatinho, né? E, com certeza, com certeza, o meu som tem influência, com certeza. Tinha, inclusive, muitas coisas que eu compunha, que era parecido com ele, antes de conhecer ele... Aham. Eu olhei e fiquei assim... Cara, que bom que esse cara apareceu. Porque, finalmente, alguém vai ouvir essa galera que faz a coisa que a igreja não toca, né? Legal. Assim, a gente está caminhando para o final, mas eu queria que você ficasse à vontade. Eu acho que você tem toda a autoridade para falar com uma galera que está assistindo a gente, que, de repente, tem um chamado e está se intimidando. Sim. Uma galera, às vezes, que não se vê apoiada naquilo que escreve ou que, de repente, sente que Deus tem como promessa. Eu acho que o teu testemunho, aquilo que a gente conversou, faz com que você tenha uma tranquilidade, uma segurança em Deus, de dar um toque para essa galera. Fica à vontade. Daquilo que Deus fez e de quão é legal, de repente, obedecer o chamado, né? E perceber e desfrutar disso que Ele prometeu e guardou para a gente, né? Fica à vontade. Então, eu diria que não queira ser nada além daquilo que Deus quer que você seja. Não queira fazer nada além daquilo que Deus quer que você faça. Porque eu quis ser compositora, eu quis ser produtora musical e Deus me trouxe até aqui, para a frente da câmera, dentro da Universal, para estar falando com você. E eu posso dizer com propriedade que obedecer a Deus e atender o chamado de Deus é a única maneira que a gente consegue ser plenamente feliz. O preço é alto, mas não existe nada no mundo que recompense mais do que atender o chamado Senhor. Então, o Deus que chama é o Deus que capacita e é o Deus que provê tudo, 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 para que você possa atender esse chamado que Ele fez. Então, confie esse lance que Deus vai fazer. Amém. Amanda, foi uma honra, foi um prazer. Poxa, o prazer foi meu. Muito legal. Deus te abençoe muito. Amém. A gente se encontra com mais musicalidades dessa menina fera, Amanda Rodrigues. Aí, confira aí. Ela é fera, hein? A gente se encontra. Super valeu e tchau, tchau. Legal, muito obrigado pela sua companhia. Fico grato pela tua sintonia aqui na Boas Novas. Espero que você tenha gostado. Escreva pra gente pedindo mais. Ah, Link, eu queria ver essa Amanda aí, feríssima. Quero ver de novo. Um beijo pra Amanda Rodrigues, pra toda a sua produção. Um beijo pra Renata Cianizo lá da Universal, pra galera toda. Muito obrigado. E a gente sempre fica numa expectativa boa de estarmos juntos por aqui novamente. A gente fica com mais um pouquinho da musicalidade dessa menina. Espero que você tenha gostado. Feríssima, né? Muito legal. E eu fico com uma... A gente fica com uma canjinha do seu amor, da canção da Amanda. Mas a lembrança que eu tenho desse bate-papo é quando a gente percebe o quanto Deus é bom. Amanda é uma musicista, já tocou com várias pessoas. Inclusive, ela já esteve aqui na Boas Novas e outros programas acompanhando outros cantores. E é muito legal quando Deus faz todo esse preparativo e ela falava de uma despretenção, né? Não é possível, Amanda, que haja despretenção quando tudo vai acontecer da parte de Deus. A gente percebe ela, não, Lincoln, realmente havia uma despretenção. Se Deus tinha um plano maior pra minha vida, tava com Ele e esse segredinho, Ele foi soltando aos poucos pra mim. É muito legal quando a gente descobre de grandes promessas do Senhor pra nossa vida, que às vezes a gente nem desconfia ou a gente não tem dimensão do quanto Deus tem preparado pra nós. Pois saiba que Deus tem sempre planos grandiosos pra tua vida, de grandes sonhos que Ele quer realizar. Se coloque diante do Senhor pronto, como instrumento. Pra isso existe preparação. Pra ser instrumento de Deus, há de se preparar. Amanda, um exemplo muito claro, se preparou no tempo certo, vem o ok de Deus. Que o Senhor possa dar o ok pra você, que você se prepare e desfrute de grandes realizações do Senhor. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero mais, 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 alegria, mais, 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 boas novas, mais, 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 paz de Deus pra mim. Tchau, tchau.